Olá pessoal, eu sou Anderson aqui do canal Naturando, vou mostrar uma coisa para vocês um pezinho de manga, bem pequenininho, está aí há uns seis meses e já está produzindo, já tem manguinha só não está melhor pessoal, porque a terra aqui é muito seca e agora está um período da estiagem aqui, aqui fica até três meses sem chover, semana passada deu uma chuvinha, já ajudou mas o que a gente pode fazer? Quando eu plantei, eu não coloquei gel de plantio nela na verdade eu esqueci de trazer e aí eu plantei sem um gel, o gel ajuda muito gente, ele conserva a umidade na cova da planta, certo? Então o gel de plantio, vou mostrar esse aqui para vocês olha o que eu estou usando, esse é da Forte, se na sua cidade não tiver, toda casa agropecuária tem mas se por acaso tiver dificuldade de comprar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo onde eu comprei, eu gosto muito da Forte, e aí o que você faz? se você não colocou gel no plantio, você simplesmente faz um buraco do lado, está vendo? é um buraco, faz uma fundura boa, mais ou menos onde é que as raízes estão você faz com cuidado, lógico, para não machucar a raiz, bem perto o caldo dela está aqui e o buraco está bem do lado, está vendo? isso aqui o gel vai ajudar a deixar essa cova úmida depois que você colocar o gel, você molha, rega normalmente, e aí vai ficar bem úmido a planta não vai sofrer tanto, igual essa, está vendo? eu fiz uma ou outra ali, já vou mostrar para vocês, tem mais ou menos um mês melhorou muito depois que eu fiz desse jeito, tá? então o certo de plantar, você usa o gel, quando está fazendo o plantio, né? coloca o gel no fundo da cova e planta se você não deu, tem suas outras frutíferas aí que você quer fazer você simplesmente faça um buraco do lado essa aqui é pequena, está pequena aí, eu vou fazer só um se for uma maior, gente, esse coqueiro também não fiz não, vou fazer ainda essa daqui, já é uma plantinha maior o que você faz? você faz duas uma do lado, outra do outro se for uma árvore grande, já, uma maior, você pode fazer até quatro buracos cada ponta você coloca então depois que você fez, olha o gel, eu já fiz o gel, tá? eu gosto dele mais, um pouco mais consistente vai do gosto de cada um e agora é só pegar e jogar aí, você preenche o buraco todinho, tá? esse buraco vai quase todo olha aí o tanto que deu isso aí já é suficiente, gente aí tem mais ou menos três litros, tá? a recomendação, quando você vai plantar é de um litro, depende do tamanho da árvore, né? um litro, dois litros aqui nesse aí eu estou colocando até três litros e agora é só jogar a terra em cima e fechar o buraco, tá? faça isso que você vai ver a diferença que vai dar nas suas plantas elas não vão sofrer muito com a seca, tá? e vai aguentar passar o período de estiagem você molhando mais ou menos igual eu molho aqui a cada quinze dias não é que eu não dou conta de molhar todas e a água aqui também é pouca, sabe? é da cisterna, chega na época da estiagem ela baixa muito aí eu consigo molhar só metade das plantas eu venho uma vez por semana uma semana eu molho uma uma semana eu molho a outra beleza? essa é uma dica simples que eu vou dar pra vocês que você ainda não fez ainda usa o gel de plantio que vai ajudar muito pra quem tem pouca água na chácara depois que você tampar aí a cova, gente quando tapar a cova aí colocar a terra você molha, tá? pra o gel hidratar que assim ele vai hidratar e vai acumular água se você não molhar aí não tem efeito entendeu? tem que realmente molhar e molhar bem depois tá? e o gel se hidrata e mantém a umidade na terra olha essa aqui, pessoal essa aqui eu já fiz o processo de colocar o gel de plantio, né? ao lado do caule da planta, ó olha só tem folha nova esse aqui eu fiz tem um mês e pouquinho tá vendo? ela não tá ela tá menos judiada de que a outra, tá? então ela conserva muito mais beleza? valeu muito obrigado por assistir e até a próxima